No vídeo de hoje você vai ver as defesas lendárias de Courtois com narrações de Ré-Piá. O paredão belga tem sido um problema para a maioria dos atacantes mundiais. E aí, na sua opinião, ele continua ainda sendo o melhor goleiro do mundo? Já curte e compartilha esse vídeo com seus amigos, deixe sugestões nos comentários para próximos conteúdos. Bem, a primeira defesa do vídeo de hoje se dá na Copa do Mundo 2018. O Brasil tentava reagir naquele jogo de quartas de final da Copa, mas Courtois impedia que o Brasil conseguisse o seu gol. A narração é de Galvão Bueno no chute de Neymar. A segunda defesa do vídeo de hoje se dá na Champions League de 2022. Um jogo frenético entre Chelsea e Real Madrid. Um chute de Aspericueta que tem por narração Jorge Igor. A terceira defesa do vídeo de hoje se dá no Campeonato Espanhol. Um jogo da rodada do campeonato entre Celta de Vigo e Real Madrid. Uma falta onde Iago Aspas coloca a bola na gaveta. Mas, como a gente já sabe, ele foi buscar. A narração é de Rogério Vogano. Vem para a cobrança o camisa número 10. E Iago Aspas! Defesa! O top 2 do vídeo de hoje se dá na defesa que Courtois faz contra o Manchester City na Champions League de 2023. A cabeçada de Haaland já queima a roupa e ele consegue desviar com a ponta dos dedos. A narração é dele, André Heine. E no top 1 do vídeo de hoje não é somente uma defesa, mas sim a sequência na final de 2022 da Champions League contra o Liverpool. A narração também de André Heine. A primeira defesa dessa final acontece numa tentativa de um chute fraco de Salah no contrapé de Courtois. Dentro da área, Alexander Argos vai levando-se, livra do mendigo em cruzamento lá dentro, toque, Courtois! Depois, com um chute de Mané. E novamente, duas sequências de Mohamed Salah. Os jogos da Champions, vem-se embora Salah, perna esquerda, Salah, Courtois de novo! De novo, se estica todo, inteirinho, Courtois pra buscar a bola lá no canto direito! A bola longa pro Salah, ele contra o Mendes, Salah no mano, Salah, perna direita, Courtois de novo! Tá difícil, hein? De novo! Thibaut Courtois! Que espetáculo de goleiro! Ergueu um muro na frente do gol do Real Madrid! É o nome da final e há muito tempo eu não lembro de um goleiro fazendo uma final de Champions assim. Tchau! 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 Obrigado.